A diferença de um Just Bebe pra mim, sabe qual é? Eu achava o Cristiano Araújo, mas tem poucos cantores que têm técnica vocal. Nós sabemos que o embaixador tem que estudar pra ser o embaixador. É uma coisa simbólica. Pra ser embaixador, tem que estudar. Em entrevista, o Eduardo Costa surpreendeu falando do Cristiano Araújo, do Bolsonaro. Ele falou também que faltam cantores bons atualmente no mercado do sertanejo universitário. Uma entrevista muito legal que eu vou colocar aqui pra vocês. Roda a vinheta! Alô, tremoneto! Bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no canal TV. Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Vamos bater 5 mil likes no último vídeo. A gente pediu 5, vocês bateram mais de 6 mil likes. Muito obrigado quem está gostando do nosso conteúdo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e chegar em pessoas que não conhecem o nosso canal. Então deixa o like. E o comentário também é muito importante. Se inscreve no canal, vamos bater aí 750 mil inscritos. A nossa meta. Então se você não for inscrito, se inscreve que a gente tem vídeos diários aqui sobre a música sertaneja. E segue a gente lá no Instagram, o meio do TV Meu Sertanejo. E no da Juliana, tem muito conteúdo extra por lá. A gente responde muitas perguntas, mostra muitas novidades por lá também. Bom, turma! O Eduardo Costa participou do resenha musical. Que é um projeto muito interessante aí dos blogueiros sertanejos. Que tem blogs, Instagram sertanejos. Tem outros sites que participam também. Como a Folha de São Paulo, Metrópolis. Outros sites que participam. E é meio que uma coletiva de imprensa digital. Para dar conteúdo para o pessoal do sertanejo. É muito interessante. Inclusive, vou colocar o link aqui abaixo. A gente já participou de várias. Christian Ralf, Mayari Maraíza. E dessa vez foi o Eduardo Costa. O link vai estar aqui embaixo para vocês ainda se inscreverem no canal. Que sempre tem entrevista muito interessante por lá. Beleza? E o Eduardo Costa é uma das melhores pessoas para entrevistar. Porque ele dá opinião mesmo. Não é aquele cara que responde coisas superficiais. É um cara que dá opinião mesmo. Que dá o seu ponto de vista. E isso é que está faltando também artistas no mercado. Que dê opinião. E aí ele acabou falando de diversos assuntos. Um assunto principal que eu vou colocar aqui. É ele falando sobre o Cristiano Araújo. E também falando sobre o mercado atual da música sertaneja. Que para ele está faltando cantores bons para interpretar músicas românticas. E tudo mais. E para ele, o Cristiano Araújo foi o melhor cantor do sertanejo atual. Do sertanejo universitário. Falou sobre a Paula Fernandes também. O que vocês acham sobre isso? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês conferem. Tem muitos compositores que já não estão mais fazendo músicas hoje em dia. Não é porque a música deles não está na moda. Mas é porque não se tem mais cantores para cantar as músicas deles hoje. Porque na época dos anos 90, Glauco, você tinha ali Zezé de Camargo e Luciano. Você tinha Chitãozinho e Xororó. Leandro e Leonardo. Rick e Renner. João Paulo e Daniel. Chico Rei e Paraná. Alain e Aladim. Milionário José Rico. Teodoro e Sampaio. Trio Parada Dura. Então, ali você tinha uma qualidade vocal que era fora do esquadro. É fora do normal. Então, os compositores podiam fazer a música que fosse. O que não faltava era artista para cantar. Só que hoje tem muitos cantores, mas tem poucos cantores que têm técnica vocal. O cantor, por exemplo, que eu acho que o grande cantor da música sertaneja, na minha opinião, foi o Cristiano Araújo. Dessa nova geração, cantor, cantando muito foi o Cristiano Araújo. Eu achava o Cristiano Araújo fora do normal cantando. Eu achava aquele cara com a tendência vocal fora do normal, que é o mesmo que o Bruno tem, do Bruno Marrone. Que é o mesmo que a Paula Fernandes tem. Que a Maraia e a Maraíza tem, que são grandes cantoras. Apesar de o repertório ser mais da modinha, mas são grandes cantoras. Você vê até porque ele cantava para trás. Mas eu acho que não falta... O que falta não é música boa. O que falta é cantor, entende? Eu não estou... E pelo amor de Deus, eu não estou aqui desmerecendo a carreira de ninguém. Eu acho que isso tudo faz parte do processo. São músicas que... É como jogar futebol. Cada um joga na sua posição. E faz um desempenho bom. Mas, por exemplo, hoje é difícil se ter compositor em música de qualidade pelo nível de artistas que nós temos. Não é crítica. Mas eu acho que falta um pouco mais de competência artística dentro da música certa média. Como existia nos anos 90. Com Citauzinho Xanonó, Leandro Leonardo, Chico Rei Paraná, Rick Renner, João Paulo Daniel, Alain Yeladim, Zezé de Camargo Luciano. Puta que pariu. Era uma turma muito invocada. Esses caras cantavam demais. E eu acho que de 2007, 2008 para cá, veio surgindo uma turma mais moda. Lembrando que o Cristiano Araújo tinha essa mesma potência com a qualidade vocal fora do normal. E dessa turma toda, o que eu sinto que tinha na música sertaneja, com essa abertura de cantador mesmo, assim, apaixonado, que poderia dar a música que fosse para ele, que ele ia desembolar ela. E mais do que cantar, porque hoje em dia, as pessoas têm uma coisa, ô Glauber, que é cantar em tom alto. Todo mundo que acha que cantar em tom alto é legal e não é. Nós temos que entender que cantar bem é cantar bonito. Outra parte interessante é quando ele cita que se arrependeu de apoiar o Jair Bolsonaro. Porque ele acabou sendo muito extremista naquela época. E foi muito legal o Eduardo Costa falar, porque a gente sente uma verdade, sabe, quando ele fala? A gente sente o arrependimento e isso é muito interessante. Porque ele viu que era uma besteira ser totalmente extremista, né? A gente viu um lado muito humano do Eduardo Costa estar nessa entrevista. Confara essa parte aí. Eu me arrependo, por um lado, pelas polêmicas, que eu acho que foi desnecessário. Eu acho que eu também, para te falar a verdade, o maior culpado disso fui eu. Eu acho que em alguns momentos eu poderia ter sido muito mais contido. Mas eu também estava vivendo um momento conturbado, sabe? Eu estava com uma pré-depressão, sabe, Raquel? No momento, isso não justifica. Nada justifica. Mas eu procuro me segurar em alguma coisa até para o meu conforto, né? Senão eu vou me cobrar muito. Eu me arrependo pelas pancadas que eu tomei. Mas eu não me arrependo porque foi um aprendizado. Você sabe que depois daquilo, depois da política, eu comecei a analisar o outro lado. E eu descobri que tem muita coisa do outro lado que eu concordo, sabe? E que nós não devemos ser pessoas extremas. Quando você entra num meio político e você é um extremo, você é bobo. Eu acho que em lugar nenhum nós devemos ser extremos. Nós devemos ser pessoas equilibradas. E eu fui um desequilibrado naquele momento. Eu acho que tem muita coisa que a política da esquerda faz que é maravilhoso para o desenvolvimento do país. E eu acho que tem muita coisa que a direita faz que é maravilhoso para o desenvolvimento do país. E que tudo isso serve como desenvolvimento e crescimento para o nosso crescimento espiritual, financeiro, ideológico. E que nós temos que ter uma tolerância às pessoas que têm divergências de pensamento. E eu, por exemplo, eu tenho uma preferência por trabalhar com pessoas que divergem de mim. Por quê? Porque se as pessoas pensam igual de mim, eu vivo na mesmice. Se as pessoas pensam da mesma forma que eu, eu viro um artista o mesmo. Então eu tenho que ter... E eu gosto muito de trabalhar com mulher. Porque normalmente as mulheres são mais... Elas pensam de forma diferente. Então eu gosto muito de estar com mulheres. Porque as mulheres elas... Elas sempre divergem. Mesmo quando a gente está certo. E eu gosto disso. Então... E eu descobri, através dessas pancadas que tomei, que eu poderia ser uma pessoa muito melhor. E me tornei uma pessoa melhor. E acho... E descobri, através disso tudo, que nós não podemos ser pessoas extremistas. Que existe coisa boa em todos os lugares. Entendeu? Aprendi... Eu sou um cara neutro. E não por causa das pancadas que eu tomei, tá? Não tem nada a ver com isso. Porque eu comecei a olhar o outro lado. Entende? Eu me coloquei no lugar das pessoas a qual eu estava falando. Na qual eu estava pensando que são pessoas que... Que às vezes a gente se acha melhor, mais inteligente que as outras pessoas. E eu me coloquei no lugar delas e descobri que o jumento era eu. Então, eu pensei, puxa vida, eu posso ser uma pessoa melhor e me colocar no lugar dessas pessoas. E me tornar um cara melhor através da opinião dessas pessoas. E, de alguma forma, aprender com elas. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu descobri que eu não sei nada, que eu sou um cara. E que eu tenho muito o que aprender. Muita gente atualmente está falando que ele é o rei do sertanejo. Ele acabou falando sobre isso. Sobre esses apelidos. Rei, embaixador. Inclusive, ele falou lá que o embaixador precisa estudar. Lógico. Sem querer menosprezar o Gustavo Lima. Mas falando sobre essas nomenclaturas que as pessoas estão dando para os artistas, né? A Roberta Miranda é a rainha. Ele agora é o rei. Então, ele fala um pouquinho sobre... O que aconteceu comigo? Foi assim, eu posso ter um vídeo. Aqui, eu até falei com a Thaís aqui, com o Caeta, minha empresária aqui, o Leandro. Cara, parecia que eu pensei assim, essas pessoas devem se conhecer. Isso é um grupo de WhatsApp, só pode. E aí, cara, começou a surgir. Eduardo Costa, o novo rei. Todo mundo chamando eu de rei. Rei, rei, para lá, rei, para cá. Cara, só que isso não parou ali. Isso virou rei para lá, rei para cá. E eu, assim, nós somos simbólicos, né? Ninguém é rei, né? Assim como se chama a Roberta Miranda de rainha, é uma coisa simbólica. O Roberto Carlos é rei, o Gustavo Lima é embaixador. Nós sabemos que o embaixador tem que estudar para ser o embaixador. É uma coisa simbólica. Ser embaixador tem que estudar, tem que ir para a faculdade. Depois tem que ir lá para o Palácio do Planalto para virar embaixador de um país. É isso, né? É uma coisa simbólica, assim como um rei também tem que ir, né? Mas, cara, isso surgiu aqui e virou o negócio. E eu acho do caralho, porque, por exemplo, igual o Gustavo Lima, tem o trabalho dele, a galera, ele chama ali de o embaixador e todo mundo chama. E eu acho muito magnífico isso, esse título dele, porque eu acho que ele é merecedor de ser chamado assim em primeiro lugar. Acho muito interessante. E isso é tão forte hoje quanto o nome dele, sabe assim? Não é o Gustavo Lima, é o embaixador, entende? E isso é muito interessante. Eu acho que isso, o artista, é como se fosse um... Você chamasse a esposa de amor, entende? Como um amor. É uma forma de os fãs chamarem o artista de amor, entende? E, assim, então surgiu essa coisa do rei, cara. E eu, assim, eu sou um cara que, assim, eu sempre amei fazer o que faço, mas eu jamais imaginei que um dia poderia ser intitulado rei da música sertaneja com 40 anos de idade. Eu só tenho 15 anos de carreira profissional, né? Apesar de ter muitos anos na noite, né? Já toquei pra todo mundo. Ele comentou também sobre o Projeto Cabaré, se pode ser com outro artista e se o Leonardo era sócio dele também. Vou colocar essa parte. Então, porque o Projeto Cabaré, ele começou comigo, assim. Eu criei esse projeto em casa, há muitos anos. Eu queria gravar um negócio com o Leonardo. Não serviria pra ser com outro artista. Eu queria que fosse com o Leonardo. Até pelo tanto que eu era apaixonado com ele, que eu sou, né? Mas antes de eu conhecer ele, tanto que eu era apaixonado, antes de eu conhecer ele, depois eu conheci e fiquei mais apaixonado ainda. Então, era um projeto que eu tinha guardado em casa há muitos anos. E eu sempre falava pro Willian, desde quando eu fui pra Talismã. Eu sempre falava pra ele, Willian, eu queria gravar isso aqui, mas eu acho que o Willian, que eu não sei a gente falar com ele, porque também era muita pretensão também querer estar num lugar. Eu me sentia assim, gente, poxa vida, o cara tinha uma dupla com o irmão. A maior dupla sertaneja da história dos países em termos de venda, né? Venderam 50 milhões de discos. É, Leonardo e Leonardo. Seria muita prepotência da minha parte querer gravar alguma coisa com esse cara. Mas eu deixava sempre no ar com alguém. Eu queria gravar um projeto chamado Cabaré. Nós só cantando, modão sertanejo. E aí, então a gente inventava, tinha de que eu pensava em gravar as sertanejas, tinha de que eu pensava em gravar umas coisas mais estilo Nelson Gonçalves, aquelas coisas todas. E aí surgiu o Cabaré, que é isso que nós vimos aí, que é um sucesso em termos de popularidade. Então, primeiro dentro de mim e depois ser tomada a forma que tomou juntamente comigo e com o Leandro, que é meu empresário hoje, foi produzido também pela gente, né? Nós produzimos, eu e o Leandro produzimos esse trabalho juntos, né? Ele também comentou o porquê saiu da talismã, se foi uma briga com o Leonardo, se o Leonardo também era sócio da carreira dele, porque o Leonardo é sócio da talismã. E aí ele fala também sobre isso. Eu nunca tive uma sociedade com o Leonardo, né? Eu tive uma sociedade com o William, da talismã. Isso é um cara maravilhoso, um cara genial, um cara que era segurança do Leandro. E depois virou empresário do Leonardo, virou meu empresário, viramos sócio da talismã e fizemos a coisa acontecer de uma forma tranquila, leve. E chegou uma certa hora em que eu queria montar um projeto meu, sabe? Onde eu pudesse trabalhar, não porque lá na talismã não tinha liberdade, mas é porque eu tinha algumas ideias que eram mais difíceis de eu colocar em prática lá pelo contingente, porque onde se envolve sociedade, não é só a sua ideia que prevalece. Você tem que tomar opinião das pessoas, e não que eu não goste disso. Mas tem hora que você tem que arriscar, sabe? E eu sempre gostei de correr uns riscos a mais, sabe? Ele comenta também sobre o seu maior sonho como pessoa. E o sonho dele é construir um hospital de câncer para a criança. É muito interessante ele falar sobre isso. Confere aí. E o meu maior sonho como cantor hoje é montar um hospital do câncer infantil. O meu sonho como cantor, como artista, como homem, como pai, como filho, como irmão, como neto, é ter um hospital do câncer infantil para poder cuidar das crianças com câncer. E dentro desse hospital ter um trabalho psicológico para cuidar da família, porque quando adoece, não adoece somente a criança, adoece também a família. E uma parte muito interessante, ele fala sobre os artistas, que eles se acham artistas internacionais por conta das suas exigências nos camarins. Muito legal a visão que o Eduardo Costa passou. Confere aí. Artista que acha que, de fato, ele é a Bioncê, o Michael Jackson. Porque os artistas brasileiros acham que as exigências dos artistas americanos podem se comparar às nossas. A diferença de um Just Beep para mim, sabe qual é? É que eu, se eu for em Rondônia, eu sou conhecido. Se eu for no Pará, eu sou conhecido. Se eu for no Rio Grande do Sul, eu sou conhecido. Se eu for em São José do Rio Preto, eu sou conhecido. Se eu for no Rio de Janeiro, eu sou conhecido. O Justin Bieber, não. Se ele for na China, ele é conhecido. Se eu for na Ucrânia, ele é conhecido. O cara é conhecido no planeta. Então, ele pode fazer essas exigências. Por quê? As pessoas querem comprar um show do cara que custa 20 milhões de dólares. Então, isso aí é diferente. Então, um vinho a mais, um vinho de 8 mil reais, não vai fazer cosca para o contratante dele, não? Então, nós, artistas brasileiros, temos que entender o seguinte. E, principalmente, ser canírio. Nós somos da roça, fodido, lascado, nascemos no meio de mato. Somos acostumados a comer até escorpião, dependendo da fonte. Então, meu amigo, jogar a bola no chão, tratar melhor nossos contratantes, nossos fãs e parar com exigência boba. Eu gosto de tomar meu vinho, gosto de tomar uma cachaça boa, eu compro ela e levo. Tá pronto. Então, é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Tentei retirar o melhor conteúdo aí dessa entrevista. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E, ó, tchau, obrigado. Apertar no botãozinho vermelho. Fum! E, ó, tchau, tchau. E, ó, tchau.